E aí 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 Você está sendo ruim e o Mago Vejam só O céu vai desabar daqui a qualquer momento Então a gente tem que pegar um barco, um navio e sair daqui Estou caindo Vejam só o desespero das pessoas Estamos aqui ao vivo Cidade alerta Olha só as pessoas desesperadas Elas parecem que Não entendem o que está acontecendo Você Como você conseguiu se salvar da enchente? Vocês viram que ele se salvou da enchente É uma coisa fantástica Eu joguei três beguinhos Na realidade eu derrubei dois braços no chão Estou bem em cima É mole Eu quero registrar uma coisa Esqueci o que acaba Bom É o suficiente Bom Está acabando o nosso programa Semana que vem tem mais Tchau galera Tchau Tchau